Aê, 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 aê Vai, faz a fila, vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Faz a beijo no lindão por causa do 006 Fez a fila ali ó Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez